Eu tô com ela mê. Eu cunhei. O bagunho. Ah papai. O café é do trabalho hein. Eu cunhei. Vai mais um. Boa, Boiê! Boa, Boiê! Boa, Boiê! Boa, Boa, Boa Ai! Vai, Figa! Vamos! tá chegando, tá chegando! ai! ai! vai venced gamadão! boa, sai se gado não vou av strong programação постро stool Eita! Eita! Bora, contrapalha, mexe índio! Oi! Cabo da cultura aí, papai! Cabo da cultura, mexe índio! Opa! Eita! O que legal não é cair? Opa, papai! A ele! Ai, ai, ai! Opa! Ai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Aaaaaa! Não, não, não! Vamos, vamos! Vamos! Boa! Se isso acontecer Não vai me pegar O que é isso? 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 O que é isso?